E o Santos venceu o Curitiba na Vila Belmiro por 2 a 1. Os gols do Peixe foram marcados por Joaquim e também Marcos Leonardo, mas apesar da vitória, o Santos saiu bem bravo com a arbitragem. Os torcedores do Santos reclamaram bastante nas redes sociais e o coordenador Alexandre Galo prometeu que o Santos vai realizar uma representação na CBF pelo que aconteceu na Vila Belmiro. E também justiça seja feita. Acho que a arbitragem errou nos dois lados. Começou errando naquele pênalti. Sabe lá Deus de onde o árbitro entendeu que aquilo foi pênalti naquele lance do Dodô. Depois, para tentar dar aquela compensada, expulsou o jogador do Curitiba que já tinha cartão amarelo. Para mim não era uma falta para amarelo e, consequentemente, a expulsão. E principalmente também naquele golaço do Marcos Leonardo onde o VAR traça as linhas. E assim, com todo respeito, parecia que o Marcos Leonardo não estava impedido, principalmente as linhas traçadas ali, traçaram no braço do Marcos Leonardo. A gente sabe que não dá para fazer gol de braço, então por que traçar a linha ali? Enfim, arbitragem tenebrosa na Vila Belmiro, tanto para o Santos como para o Curitiba. O Santos saiu reclamando, o Curitiba saiu reclamando. Eu acho que a gente tem que ser justo nas nossas reclamações e também no que acontece. Eu acho que as duas equipes foram prejudicadas, mas na somatória o Santos acabou sendo mais prejudicado. Mas ainda bem que, apesar disso, conseguimos a vitória. Vou mostrar aqui para vocês a entrevista do Alexandre Galo que falou, após a partida, sobre as medidas que o Santos vai tomar com a CBF em relação à arbitragem de ontem. Confere aí. Fala, pessoal. Boa noite a todos aí. Está ligado, né, Manoel? Está ligado. Só queria dar um alô para vocês, porque o Santos não consegue entender o que aconteceu em relação ao pênalti que foi dado pelo VAR, uma bola que estava saindo da área, no retorno nas costas do atleta, o atleta com a mão para trás. O Santos não aceita esse tipo de lance e não aceitará. Faremos uma representação pela CBF, temos o maior respeito. Estivemos lá, foi muito bem recebido. Em relação ao pênalti, nos frustrou bastante. E também essa linha que foi traçada em cima do Marcos Leonardo no gol que foi anulado. Então eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento do que aconteceu hoje. Não aceitamos, nesse momento da competição, um erro crasso como foi esse pênalti dado, mesmo com a presença do VAR, que nós respeitamos bastante, seguiremos respeitando, mas vamos representar. Essa é a minha fala para vocês hoje, ok? Boa noite a todos aí. Então essas foram as falas do Alexandre Galo, uma postura que eu esperava mesmo dele. Até estava conversando com meu pai, assisti o jogo com ele. Falei, olha, espero que na entrevista coletiva, além do Marcelo Fernandes para falar sobre o jogo, coisa e tal, apareça também o Galo para falar da arbitragem. Porque assim, vamos afastar o Wagner do Nascimento, que errou tanto para o Santos como para o Curitiba. Tá, só que se o Santos perdesse para o Curitiba, se o Santos empatasse com o Curitiba, e lá no finalzinho do Campeonato Brasileiro, faltasse dois pontos para o Santos conseguir sair de um rebaixamento ou conseguir ir para uma Sul-Americana, enfim, um ponto, três, enfim. Quem que vai pagar essa conta? Então a arbitragem brasileira precisa ter uma reciclagem e também, sabe, precisa ter medidas para evitar esse tipo de coisa. Porque o lance que aconteceu do pênalti não dá para ser marcado. As linhas, a forma como foi traçada as linhas, todo mundo na Vila Belmiro comemorando o gol, Marcos Leonardo comemorando na transmissão também, praticamente confirmando o gol. Então, assim, é complicado. E são erros, são erros de pessoas, porque a linha ali é traçada por uma pessoa. Então tem que ter um cuidado maior em relação a isso. Não estou falando que todo mundo é perfeito, que não pode errar, mas tem que ter um cuidado para evitar esse tipo de coisa, principalmente se você tem o VAR. O VAR é evitar injustiças. O VAR é para ser justo. O VAR contra o Santos e Curitiba mais acabou prejudicando do que ajudando. E, além do Galo, outras pessoas também acabaram falando sobre essa questão. O PC de Oliveira, lá no Tá Na Área, também acabou comentando os erros do Wagner do Nascimento Magalhães, principalmente no lance do pênalti. Também acreditou que errou no lance do cartão para o jogador do Curitiba e na linha traçada. Daí isso já é um problema de quem estava comandando o VAR. Então, o PC de Oliveira também, no programa Tá Na Área, ex-árbitro, também falou sobre os erros da arbitragem pavorosa entre Santos e Curitiba. A Renata Reuel, ex-árbitra e agora é comentarista de arbitragem lá na ESPN, ela também comentou o seguinte no seu Twitter. Pela regra, a análise é se a posição do braço se justifica ou não na ação do lance. No Brasil, a arbitragem não consegue fazer uma análise geral. Só olha se o braço está aberto ou não. Se está aberto, marca infração. Jogador em movimento e de costas, sem ação de bloqueio, não é pênalti. Foi a opinião da Renata Reuel. E é de fato, é o que eu falei ontem após o jogo. Você pula como? Você pula assim, com o braço desse jeito? De costas? Você tem olho nas suas costas? Então, toda a questão geral precisa ser levada em consideração. É muito simplista. Ah, bateu no braço, não bateu no braço. Então é muito simples isso. Muito simples. Não teve intenção nenhuma o Dodô de fazer esse pênalti. Ainda bem que na somatória geral, o Santos, apesar disso, conseguiu a vitória. E aí, essa vitória fez com que o Santos deixasse a zona de rebaixamento, também somando a derrota do Vasco para o Internacional. Então a situação de momento é a seguinte. O Santos está com 33 pontos na décima-sexta colocação. O Goiás é o primeiro time no Z4, com 31 pontos, seguido pelo Vasco, Curitiba 20, América Mineira 19 pontos. E uma outra coisa que é importante a gente se atentar é o número de vitórias. O Santos agora está com nove vitórias, mesmo número do Bahia e do Cruzeiro. O Corinthians, por exemplo, tem menos vitórias que o Santos. O Vasco tem oito vitórias, o Goiás tem sete. Ah, Nájula, por que isso é importante? Porque se o Santos empatar em pontuação com alguma equipe, pode ganhar uma posição acima por conta de vitórias, que é um critério de desempate. Outro critério de desempate é a questão de saldo de gols. Então, saldo de gols, infelizmente o Santos sofreu bastante gols no Campeonato Brasileiro e sairia perdendo nesse critério. Mas de vitória é uma questão importante. Então o Santos vai a nove vitórias na competição. Bom, outra coisa para a gente comentar sobre esse jogo do Santos contra o Curitiba foi que tivemos a presença de um olheiro do Krasnodar da Rússia para acompanhar o zagueiro Joaquim. Se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que o Krasnodar está atrás do Joaquim, está monitorando, demonstrando interesse desde maio de 2023. cogitaram nessa janela de transferência meio que perdoar a dívida pelo Cueva para envolver o Joaquim, queriam fazer ali um bem bolado, mas acabou que as conversas não evoluíram. Mas o Krasnodar enviou um olheiro na Vila Belmiro, informação do Vene Casagrande, o Ricardo Martins também acabou confirmando isso, para monitorar o Joaquim. Lembrando que o Santos comprou o Joaquim, 60% do Joaquim, por 16 milhões de reais. Cuiabá segue com 40% do jogador e o Santos, caso venda o Joaquim, jogador que tem 24 anos, é jovem, pensando até mesmo para jogar fora do país, é uma idade boa que os clubes gostam, teria que vender o jogador para valer a pena para um valor a mais. Eu lembro que quando estava se comentando desse interesse do Krasnodar, foi cogitado um valor de 30 milhões, mais ou menos isso que o Santos pediria caso o Krasnodar oficializasse esse interesse. Por enquanto, só está na paquera. Vamos ver se vai acontecer esse pedido de namoro, esse pedido de casamento. Qualquer coisa, a gente traz aqui para vocês, mas já fique ciente desse interesse se intensificando do Krasnodar em relação ao Joaquim. Tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa arbitragem pavorosa e também sobre esse interesse do Krasnodar no zagueiro Santista. Se inscreve aqui no canal, estamos quase chegando a 50 mil inscritos, então conto com a sua ajuda e você se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, você sempre recebe os conteúdos que a gente posta aqui todos os dias. Falamos bastante de Santos Futebol Clube neste canal, tá certo? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.